Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Juquinha, que é o meu cãozinho de estimação, é o Shih Tzu. Eu já falei várias vezes sobre ele aqui no canal, já mostrei fotos em diversas oportunidades, onde aparecemos juntos, onde ele aparece sempre ao meu lado, exatamente acompanhando a produção dos nossos vídeos, das nossas reportagens produzidas aqui para o canal e para a nossa página na internet. O Juquinha, ele está sempre perto de mim. Desde que chegou aqui em casa, em dezembro de 2015, ele tinha apenas dois meses de vida e logo ficamos amigos e muito apegados. Ele me ajudaria depois num momento bem difícil da minha vida. Já falei sobre isso num vídeo anterior. Tchau. 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 Hoje é domingo, estou preparando aqui, um pequeno passeio com o Juquinha, tá? Olha ele aí. Totalmente ansioso pelo passeio. Mas antes a gente tem que botar aqui esse item de segurança, ó. Que ele não recusa de jeito nenhum, tá? Isso aqui é o cinto de segurança do Juquinha. É o mais amável e belo de todos os Shih Tzus do planeta. Tá aí, ó. Depois que eu engato, aí pronto. O Juquinha tá seguro aqui. Eu posso ir pra todos os lugares, né? Olá, pessoal. Bem, eu tô aqui esperando. O Pedro foi ali na loja pegar a bomba. Foi ser reparado, né? E eu tô aqui com o Juquinha. Rapaz, o Juquinha tá um pouco agoniado. Olha ele aí. Se ele fica olhando, ó. Né, Juju? E aí, Juquinha? Juquinha é um exemplo de cachorro que quer ser gente. Ele é igual o irmão dele, o Harry, que já morreu. O Harry queria ser gente por tudo. É o jeito. Ele não quer ficar em casa, não. Só quer andar com a gente. Não quer andar com outros cachorros, não. Só quer andar com a gente, o Juju. É isso aí. No meu ponto de vista, os animais têm uma alma caridosa em relação aos seres humanos. Eles se apegam, nos amam e se dedicam de maneira incondicional. Para eles, nada mais existe a não ser o amor que nos tem. Eles se amparam nesse amor e são capazes de tudo, inclusive de oferecer a própria vida para nos garantir proteção. E nós, o que fazemos? Essa é uma boa pergunta que faço aos nossos inscritos aqui do canal. Deixe sua resposta nos comentários. Falando mais sobre o Juquinha, ele fica todo o tempo perto de mim. E se estou escrevendo, lendo, assistindo à TV, ouvindo música, notícias no rádio, na internet, o interessante é que ele tem o seu jeito de se comunicar comigo, de chamar a minha atenção. Uma linguagem independente, toda própria, e que eu consigo entender na grande maioria das vezes. Mas o certo é que ele nunca exige nada. Apenas um pouco de atenção. Apenas um pouco de atenção. Cadê o Juquinha, tá aqui o Juquinha, achei o Juquinha do papai, cadê papai, olha pro papai, olha pro papai Juquinha, olha pro papai Juquinha, não, você quer morder o papai, desse jeito você acaba o papai, eu vou dar um beijo em você, vou dar um beijo em você, esse aqui é o meu melhor amigo, o Juquinha, o Juquinha, é o Juquinha, sou um jornalista experiente, tenho mais de 50 anos de idade e mais de 30 de profissão, e isso me confere um bom conhecimento sobre pessoas e animais, sempre achei muito interessante esse comportamento possessivo dos cães, eles realmente não querem nos dividir com ninguém, mas essa é uma outra história a ser contada oportunamente. Juquinha tá mastigando um ursinho, né Juquinha? Ave Maria! Rapaz, terá coisa melhor no mundo do que um osso desse? Rapaz, terá coisa melhor no mundo do que um osso desse? Rapaz, terá coisa melhor no mundo do que um osso desse? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.